Aplausos Oiê, tudo bem com vocês? Tudo bem? E vocês aí, tudo bem? Estamos começando um Lucera By Night E hoje, aliás eu tava pensando, nada melhor do que falar sobre férias, né? Férias, é uma época muito legal Você sempre pensa, ai eu vou conseguir descansar Eu sempre fico imaginando, vai ser tão bom, né? Assim, férias Mas na prática, realmente, não é bem assim Pra começar, você tem aquela ideia brilhante Vou sair de madrugada pra não pegar trânsito Mas aí quando você vai ver Todo mundo, não é que teve a mesma ideia? E o hotel? Você falou, agora achei O meu hotel está na promoção Você foi lá no site, né? Mostrava aquele hotel lindo, cinco estrelas Olha só aí, ó Olha o meu hotel aí, ó E eles te colocaram naquele quarto que você bucou lá no site Sou sole supreme Que você depois descobre que essa palavra é uma palavra francesa pra porão E aí você dorme, sabe assim, vamos dizer assim, um pouco apertado Assim, ó Bom, aí eu penso que eu tô arrasando Mas dá uma olhadinha No serviço do Translado Olha eu ali, ó Não tá conseguindo me ver não, né? É que eu tô pro outro lado Mas olha, eu vou dizer a verdade Eu, pelo menos, curti as minhas férias em alto estilo Dá uma olhada Estou aqui no verão europeu Tomando uns bons drinks Aí Baleia! Baleia! Só tem uma coisa a dizer Isso é história, ó Abaixa Vamos começar o programa de hoje Que é a animação total E a minha primeira convidada É a nossa querida Adorável Palmirinha Onofre Ela é muito fofa Hoje eu agarro E o meu segundo guest de hoje Ninguém, nada mais, nada menos Que o Otávio Mesquita Pelado Fica ligadinho que a gente já volta Até com 100 anos 105 anos Tem senhorinhas aí Desde a idade de 5 aninho Que minha mãe tinha um hotel no interior E eu já tava mexendo as panelinhas O importante não é o tamanho da torneirinha Mas o estrago que ela faz Quando eu apago o filme Você loves you, yeah, yeah, yeah Você loves you, yeah